Música Os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho entenderam que a auxiliar de serviços gerais tem o direito de receber o adicional de insalubridade em grau máximo por causa do grande fluxo de pessoas que circulam todos os dias na Universidade Federal da Paraíba. Ficou identificado que alguns ambientes como laboratórios e banheiros eram totalmente insalubres. Em defesa, a Universidade alegou que a empresa terceirizada deve fazer o pagamento do adicional de insalubridade. Mas ao perceberem que houve falha da Universidade na fiscalização do trabalho da auxiliar de serviços gerais, os desembargadores concluíram que os 40% do adicional devem ser pagos pela empresa terceirizada e pela Universidade. De acordo com a CLT, trabalhadores que manuseiam lixo e realizam limpeza de banheiros públicos em ambientes com grande fluxo de pessoas devem ser equiparados aos empregados que coletam resíduos urbanos, podendo receber até 40% de adicional de insalubridade.